Bom dia povo, tudo bem? Hoje tem algo inédito com a gente aqui, aqui ó. Buenos dias! Consegui fazer a bichinha levantar pra ir pedalar. Hoje a gente vai pra Tatu, aqui o distritinho da cidade de Limeiro. Eu tô meio fã, porque eu tô ruim, mas aí você desconsidera. A gente vai lá tomar um café agora, né amor? Sim, senhorito. E daqui a pouco a gente já começa o pedal, já começo a gravar pra vocês. Isso aí, vambora. Tchau, tchau. É isso aí, o sentido do Tatu. A gente vai parar aqui agora no barzinho, esperar o pessoal chegar. Acho que vai vir só o Guto. Então, tamo aí. Vocês vão conhecer hoje uma parte do território de Limeira, aqui da cidade. Limeira é uma cidade do lado de Santa Bárbara Americana. A gente tá praticamente na divisa deles já. E nós vamos pegar agora e descer pro distrito de Tatu. Que é um distritinho aqui de Limeira. Super bonitinho. Vocês vão ver, é bem interiorzinho mesmo do estado. Então, bora lá. Tamo na estrada da balsa, a famosa balsa. Perigosa. Como vocês viram, já passou bastante carro e eles passam bem coladinho. Mas, tirando isso, tá sossegado. Hoje é sábado de manhã. Tá um dia gostoso pra pedalar, tá bem sossegadão. Bora. Subindo o sentido do Tatu. O botão chegou no rolê. E aí, pessoal, bom dia. Hoje tá gostoso. Tá um dia bom. Não tá frio. Não tá quente. O asfalto não é asfalto, é terra. Mas a terra tá bem batidinha. Tá tranquilo. Porque a cavalinha tá ali já, na frente. Vambora. E aí, pessoal. É, subidinha boa agora. Tô judiando dos dois ali na frente, ó. Ó, aí é sem palavrão. Caralho, o Mauro que é brabo. Porra. Não, isso não é pouco. Acabou aí, já, ó. Agora é descidinha. Agora é descidinha. Pedalzinho muito bom, cara. Aqui, o pessoal usa pra treinar o caminho da fé. Tem outro pedal. Chama o pedal de Tatu do Capacete. Tatu do Capacete. É bom também. Só que fica pra outro dia isso. Crianças, não sejam obesas. Não comam. Já chegou na retinha, ó. Tá todo mundo feliz, né, Guto? Tô. Tranquilão. Vidão, né? Subidinha foi brava, mas... Já passou. E aí, amor? Eu não acredito em você. Eu tenho certeza que tem alguma subida lá pra frente. Não, vai ter subida na volta. Na volta vai ter umas... Acho que é pouca. Umas dez subidinhas só. Mas de boa. Não, é pouca, não. Acho que é pouca. Eu deixei de deixar a olhada no fundo. Qual a situação? Donhata? Tá dando pra falar. Não, cega. Não, eu não falo. Menina é... Não, ela já comprou quantos terrenos? Já, até hoje? Acho que eu quis. Menos outros voados foram porque eu tava com o clipe. Agora eu falei... Sei lá, eu nem queria. É isso aí. Chegamos aqui em Tatuada, né, Ada? Vilarejinho gostoso, de boa. Bem interiorzinho. Aqui, ó. É o bar do Wilson. Famosão bar do Wilson. Mas é um vilarejinho bem gostosinho. Da do Distrito de Limeira, ó. Tem umas fabriquinhas abandonadinhas. Imagina montar um barzinho aqui, Guto? Tá bem bom. Aqui é a ruinha. Eu filmei essa rua aqui de noite uma vez. Mas tava de noite, não deu pra ver, ó. Lugarzinho bem simpático, bem gostoso. Chique. Chegamos aqui, ó. As barcas tá tudo aqui já. Vou passar um olhinho nelas. Que tô achando que a tarde a gente vai fazer outro pedalzinho. Olha quem tá aqui, ó. Falou aí, né? Falou aí no vídeo. Fala, isso. Quem é, amor? Gostou do pedal? Já olhou pra alguém e pensou? O que passa na cabeça dela? Ficou bom? Tô certo. Tô bom. Agora segue aí. A gente vai seguir, acho que segunda parte, né, amor? A gente vai pedalar hoje tudo bem? Acho que sim, né? Então a gente vai talvez fazer outro pedal. E eu continuo depois desse vídeo. A CIDADE NO BRASIL